Olá pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar, meu nome é Alexandre e hoje eu estou aqui pelo Olhar Brasileiro para falar sobre creches e jardins de infância. Oi gente, hoje eu estou aqui no Colégio CBA com a Gi Ramos, está lá do nosso grupo Olhar Brasileiro e gente, ela tem aqui em Braga uma creche com jardim de infância, né Gi? E que a gente vai estar mostrando para vocês aqui agora, lugar gente, eu já rodei, maravilhoso! E a Gi vai apresentar para a gente, vamos conhecer? A gente vai mostrar a creche primeiro, né Gi? Vamos lá, vamos lá. E aí? Vamos começar pela... Então tá, vamos conhecer primeiro a parte da creche, do berçário, que fica lá no andar de cima. Só uma coisa, o berçário, ele com o tempo é de 0 a 3 anos? É dos 3 meses, a partir dos 3 meses a 12 meses. Esse é o berçário. Berçário? Isso, aí é a creche, que é de 1 aos 3 anos. Ok, então esse ambiente que a gente está mostrando aqui agora é justamente esse, tá? Da creche e berçário. Exato, isso, vamos lá. Vamos lá. Aí é o espaço que você não descorta. Aqui tem que tentar higienizar, né? Cuidado! O próprio pra... Pode tirar o sapato? É, pode tirar também, já. Deixa eu tatuado, já. Eu tô de sal? Sim. Porque o espaço é todo higienizado para as crianças se rastejarem, gatinharam, mas não. Aqui tem os dedinhos. Aqui tem os dedinhos. O espaço, né? Para a posição da marcha e outros desenvolvimentos do bebê que vai seguir depois de toda a infância, não é? Depois aqui desse lado. Então, essa aula é a aula dos bercinhos, né? A aula de descanso, do repouso deles, do soninho. Cada um chama de um jeito, mas o objetivo dessa sala é eles recuperarem energia e soninho nessa faixa etária tão importante para o desenvolvimento deles. Quanto as demais partes, não é? Não, não. Do colégio. Então, cada um tem o seu bercinho, com o seu lençolzinho, com o seu cheirinho, não é? Muitos trazem o seu peluche para fazer, assim, desse momento. Bem aconchegante. Bem aconchegante, né? Para que eles sintam como se... Como não, né? Porque faz parte do dia deles, mas eles têm que se identificar com esse espaço, né? Opa, aqui também faz parte da minha casa. Porque acaba sendo uma extensão, né? Da casa de cada um. A mamãe vai trabalhar, vai estudar, chega, deixa a criança cá conosco e ela precisa fazer parte. Ela precisa se sentir inserida nesse contexto todo. Então, por isso, é bom que tragam o seu cobertorzinho preferido, né? Um tem uns que chama de naninha, outro tem peluche. Ah, o meu é nho-nho. Nho-nho, olha lá. Então, cada um tem um jeito. Isso a gente procura respeitar dentro daquilo da rotina, né? São particularidades, individualidades de cada criança, não é? Que não pode ser arrancada assim, de uma hora para uma, né? Muito pequenininha, né? E principalmente na hora do soninho, né? Na hora do soninho, a gente quer mesmo, precisa daquele aconchego, aquela coisinha gostosa para dormir tranquilinho. Aqui é o mudador de fraldas, onde fazemos a muda, né? A troca de fraldas, como dizemos, né? E aqui é onde dá o banhinho, ou dá uma... quando precisa, né? Tomar um banho mais completo, porque às vezes eles fazem, né? Um serviço completo. E a gente sai. Então, vamos começar aqui. A continuação aqui, né? Depois eles saem do berçário, depois de 12 meses, vem para a sala de transição. Que é a sala de 1 e 2 anos, quando eles já adquiriram, ou aquele que já deveria ter adquirido a marcha ainda está meio inseguro, então a gente já passa para essa sala, porque aqui também tem as barras, né? Tem tudo preparado para que ele se desenvolva. E tem a estimulação dos maiores, né? Que a criança, ela aprende imitando, né? Primeiro ela aprende a imitar, depois ela aprende a aprender. Então, é muito importante essa interação, né, da criança, dos pequenos com os maiores e vice-versa, porque o maior tem aquele senso de responsabilidade, né? De ajudar, né? Do gosto, do gosto. Aqui, gente, depois eu vou tentar entrar nas salas e mostrar para vocês, porque como está com criança, como está com aluno, a gente vai preservar a imagem das crianças, tá jóia? Mas depois a gente vai tentar passar, tá gente? Tentar passar assim, sem pegar as crianças, ok? Aí, um, dois, e aqui a sala dois, três, que é o último estágio da creche, né? E depois é no outro lado, que é o pré-escolar. E aqui é a mesma coisa, dois, três, eles já estão mais autônomos, né, diante das suas, seus desafios diários, que é a polícia. É muito gostoso. Ali, os dois começaram. Sim, as crianças, como que as educadoras fazem? Gente, eles estão lindos lá dentro. As educadoras fazem os cantos, por exemplo, lá é o quarto, não é? Aqui é a cozinha, né? Ali do outro lado tem, acho que, uma outra salinha ali, que é a sala de leitura, biblioteca. E de manhã, eles escolhem onde eles querem brincar, né? E depois as educadoras vão fazendo um rodízio. Agora você vai para o outro, vai mudando o ambiente. E na escolha que eles fizeram, também eles precisam ficar aquele tempo ali. Não pode, não, agora você vai esperar, né, mais um pouquinho aqui, depois você vai para o quarto. Aqui, gente, é a casa de banho aqui da creche, olha, com bonitinhas, as toalhinhas todas separadinhas, olha, tudo muito separadinho, pesadinho, grande. Aqui, agora, a gente está entrando no refeitório da creche, olha que coisa fofa. Tem uma área de fora, olha. Para eles brincar, descansar, não? Agora vamos conhecer a cozinha. Aqui onde são preparados, a sopa, não é? A sopa dos bebês é feita aqui, né, nessa maquininha. Não vou fazer propaganda, não. Porque você corta. É que eu gosto tanto, faz tanto, gente. Mas é ótimo. E a comida vem da Tachos. Para já, eles já utilizavam, né, antes e nós tivemos continuidade. A comida da Tacho, que é um ketone, que é um ketone, que você quer dizer, né? Ementa, não tem uma ementa aqui da Tacho 30, não? Eu tenho lá embaixo. Mas eu mostro a ementa, a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? O que eles vão comer durante a semana. E depois eles entregam aqui por volta das 11, 11 e um quarto, mais ou menos, chega a comida aqui. Temos uma nutricionista, não é, que nos acompanha também, que está sempre de olho nessas ementas. E temos a ementa do lanche, que é ela que fez. O lanche é tudo composto por iobrutinatural, natural mesmo, não é uma dançada. Eles resistiram um bocadinho no início, fizeram careta, porque ele está muito habituado com açúcar, com aroma, né? Mas como eles comem, eles ficam aqui conosco todo dia, o dia inteiro. Então, pensa, come iogurte, come bolacha, tudo açucarado, isso ao longo do tempo. Com certeza. Né? Mas agora eles já estão mais, né, habituados. O paladar vai, segunda, a nutricionista, ela falou que... Tem opção, porque aqui, gente, é um privado, né? Porque o ensino obrigatório é só acima dos seis anos, e aí, realmente, o governo entra antes. A opção, que é mais fácil de se encontrar, realmente, são os estabelecimentos privados. Tem a opção de matricular com a refeição, ou sem refeição também. Aqui não. Não, aqui o senhor já não. Aqui está tudo, porque facilita, facilita. E assim, com a experiência que eu tenho, eu, né, na outra escola, eu tentei tirar a minha doutora e falar, os pais trazem, mas não, porque as mães disseram, não, Gi, é feito aí na escola, é elaborado aí, tem a nutricionista. E as crianças que estão todas comendo a mesma coisa, não tem aquela... Exato. E se a mãe tiver que trazer, fazer esse lanche, se ela trabalha, se ela estuda, dificilmente ela vai ter o tempo, então ela vai comprar pronto, vai vir com um alimento industrializado, vem aquele sumo industrializado, aquelas coisas. Quando aqui, não é, a gente tem esse olhar na compra, não é, na hora de escolher. Não, fantástica, equilibrada. Então, foi inserido nessa nova emenda, os iogurtes naturais, né, os pães integrais, tiramos as farinhas com bolachas integrais, não é, e as frutas, banana, pera, maçã e uma fruta da época. Então, banana, pera e maçã tem todos os dias. Agora, a fruta da época, aí pode ser um pêssego, uma ameixa, é uma fruta diferente, não é, e os bebês comem as famosas papas, eles estão habituados aqui com aquelas farinhas, papas, e aí a gente inclui as frutas na papas. E no caso de alguma criança com uma dieta especial, por exemplo? Sim. Pode acontecer. Pode, pode, temos alguns casos, por exemplo, que é assim, alérgica à lactose, tolerância, aquelas coisas assim. Nesse caso, se tiver um leite especial, o pai tem que trazer, não é, ele traz, a gente prepara tudo conforme as recomendações, precisa de um atestado médico testificando que realmente ele tem, porque também não podemos ficar assim, abrindo, exceções, em caso mesmo de necessidade, de saúde, né? Mas tem, tem a possibilidade. Tem, tem a possibilidade. Muito bom. Tem, sim. Aqui, agora, aqui é o Salão Polivalente, assim chamamos, não é? É o espaço onde fazemos a recepção das crianças pela manhã, até as nove, os pais chegam, as mães, né? Entregam as crianças aqui e eles ficam aqui brincando, né? Ficam se socializando com as crianças e depois das nove desse horário, cada um vai com a sua educadora, com os auxiliares para as suas salas, né? Aí eles fazem um lanchinho, uma fruta, uma bolachinha nesse horário entre nove e quarto e nove e meia e depois ele parte para a rotina. E também é utilizado esse espaço para fazer as atividades físicas, aula de dança, reunião de pais, né? E vocês me falam, me lembrou uma coisa, o pessoal pergunta muito. Então, a aula começa às nove, nove e meia, mas se os pais quiserem deixar aqui antes, porque trabalham, tem esse acolhimento. Tem, nós abrimos a partir das oito menos um quarto, né? Então, às sete e quarenta e cinco, já tem gente aqui, tem a aula de educadora, o pessoal pergunta muito isso. Então, o horário de chegada deve ser até às nove e trinta, né? E essa é a rotina. Para a criança não chegar, por exemplo, tá lá, a educadora, no meio de uma história, aí chega a mãe, claro que há exceções, tem dia que pega em trânsito, acontece alguma coisa, chega uma eventualidade. Mas não podemos fazer disso, sabe, um hábito. E no final do horário, tem essa possibilidade também? Por exemplo, que horas você termina a aula? A aula termina quatro horas, às dezesseis horas. E aí, pode deixar aqui até que horas? Até às sete menos um quarto. Também é a questão dos pais que trabalham fora, né gente? Às sete menos um quarto, porém, entretanto, nós estamos aqui até às dezenove horas. Passou das dezenove horas, será cobrada uma coima, não é? E é pago no dia. Não, não, não tem acontecido isso. Até mesmo porque essa educadora social que está aqui, também tem, né, seus compromissos, tem alguém esperando a limpar, então não podemos passar desse horário. É, mas é interessante mesmo. Gente, olha que coisa linda, vem. Mostra isso aqui. Deixa eu dar conta disso aqui, gente. Tudo feito, pensado, né, para as idades, né, para que eles se sintam mesmo, assim, bem confortáveis. Isso aqui é para mim. Ai, ok. Bom, agora a gente vai lá para o... Agora nós vamos para o pré-escolar. Vamos lá. Vamos lá para o cima. Aqui agora, gente, a gente chegou no pré-escolar. Aqui é a partir... A partir dos três anos. Fez três anos, completou três anos, vem para a parte dos grandes, como vizinhos. Não é? E aí eu vou mostrar a sala. Mesma coisa, gente, está com criança aqui agora, então vamos ver o que a gente consegue mostrar. Pois é, se quiser fazer uma imagem aérea, não é? Então, aqui é a nossa sala das atividades extras. Aqui vai dar para entrar. Aqui dá. Então, aqui eles fazem aula de inglês, não é? Fazem aula de música. Ai, tu já tem inglês? Tem. Tem inglês? Tem. Fazem aula de música, aula de piano a partir dos quatro anos, né, as tripaceiras. Também fazem outras atividades aqui nesse espaço, que é tudo desenvolvido, né, para isso. Tem os materiais, tudo separadinho. É nesse espaço aqui que fazemos as artes. espaços. Que espaço no esposo. É. Gente, olha a casa de banho. Vê se eu estou pronta disso, gente. Olha aqui. Tudo pequenininho, né? Tudo pequenininho. Olha as cores, gente, que delícia. Aqui também tem os espaços, né, onde cada um tem o seu nome, cada um tem a sua toalhinha. Olha aqui, gente, olha lá, olha as toalhinhas nomeadas. Peças... Peças... Peças, peças... Peças... Peças, peças, peças. Peças, peças. Peça, peças. Lindinha. Ah, uma outra pergunta, gente. Feliz que eu ia ser. É, é, é. Uma outra pergunta que você me faz. É climatizado, né? Sim. Ninguém passa frio muito de escola aqui não Temos ar condicionado, pois se quiser mostrar Aqueles radiadores em toda a escola, cada sala tem Que pergunta, que pergunta que é no inverno? A gente não é mesmo frio, então Todas as casas, todos os ambientes geralmente são já apropriados por isso É que nós é que pensamos Assusta, porque quem tá vendo assusta Mas tranquilo, gente Isso aqui, gente, o que é isso? Isso aqui são os starts, são as caminhas Gente, olha que legal São caminhas individuais Coloca assim, lado a lado Aí põe o lençol da criança E elas estão todas furadinhas, tá vendo? Elas são anti-alérgicas, anti-fogo Esqueci a palavra Elas são todas furadinhas Não tem como respirar Muito legal, né? Pronto É diferente de colchão que cria arca Não tem como respirar Não tem como respirar Não tem como respirar Gente, além de todos esses espaços que a gente tá mostrando pra vocês Intermes, tem uma área externa pras crianças Vamos lá Isso daqui é bastante importante, né? Nossa, fundamental Olha aqui, gente Nessa faixa etária que eles precisam, né? De desenvolver, correr, subir, tomar sol, vitamina E Então aqui eles tem esse espaço externo Que é muito bom, muito gostoso Muito gostoso E a gente explora bastante E aqui, gente, olha que legal Comunica, tá? O jardim de infância com a creche Com a creche, exatamente O lado de lá, olha que legal Nós fizemos um tour Começamos lá de cima, descemos, né? Viemos ficar pra esse lado E agora encontramos aqui de novo Né? Tem essa junção aqui Dentro do próprio colégio Não tem? Amei 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 Pode vir amamentar o bebê Às vezes tem esse benefício de Volta a trabalhar Se dá licença E ainda tem uns horários Que saem um pouquinho antes Bom, gente, olha Tentei mostrar pra vocês Porque muita pergunta, sabe? Que a gente recebe É... Mamães apavorar Mamães e papais, né? Apavorados lá do Brasil É... Chegar e esse acolhimento É... Uma pergunta... Ah, lembrei de uma outra coisa aqui Uma pergunta que eles fazem muito também É a questão dessa adaptação Da... Da criança brasileira Quando ela chega Você deve receber Alunos dos teus aqui Sim, muitos Muitos Tem vários alunos brasileiros Também tem os portugueses, né? Mas a gente faz a adaptação De acordo com a necessidade da criança Tranquilo, né? Criança 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 É uma instituição Não é? Primeiro ele precisa gostar do espaço Ai, sou criadora Acho que o momento você entrega É... Exato, né? Se não fica... E a criança percebe isso, viu gente? É... A criança percebe quando a mãe tá ali tensa Quando a mãe tá insegura E a criança fica insegura também Aí não tem jeito A adaptação demora muito mais A criança sofre A mamã sofre As educadoras sofrem A gente sofre Fica uma loucura Então, sabe? Uma dica Pra qualquer instituição Qualquer escola Que vocês forem visitar Conheça bem a estrutura Conheça bem a higiene Não é? A metodologia Vê se gostar Confia, né? Claro que com aquele olhar assim De fato Mas faça isso pra criança Conversa com a sua criança Fala pra ela Olha, hoje você vai pra escola Já vai Porque eles entendem, viu? Nós é que achamos Que eles não entendem É... Então já vai conversando Já vai explicando Que você vai, né? Pra um lugar novo Um lugar gostoso Que vai conhecer novos amiguinhos, né? E assim, aquilo torna... Mas faz isso pra criança, né? Porque a criança realmente Se a criança percebe Que os pais Estão deixando em um ambiente Que eles estão comendo Exato Aquilo ali pra criança Já é traumático É verdade Aquilo ali já é complicado É Então a criança Ela precisa perceber Essa confiança Exato Né? Para lá Como minha mãe vai me deixar aqui Se ela tá desse jeito Exato Entrega e fica assim Aquela coisa Deixa ou não deixa? Exato Lembrei de outra coisa aqui De questão da sopa A gente escuta muito Ah, estão obrigando minha filha A tomar sopa Existe isso? Não O que existe assim É uma cultura diferente da nossa, né? Do Brasil Quando fazíamos sopa Não sei se era o caso de vocês lá em Minas Mas lá no sudeste também Mas em São Paulo No interior de São Paulo É muito calor, não é? Então a sopa entrava assim em dias frios Não faz parte nossa Não faz É Só que nós estamos dentro do contexto Somos imigrantes Estamos a nos adaptar a essa cultura E aqui a sopa ela compõe mesmo uma refeição Cadápio 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 Ninguém fala assim Nossa comeu brócolos Não come Mas aqui não comeu Não forcei Comeu Porque viu um amigo comer Isso E experimentou Isso Então a criança é realmente uma caixinha de surpresa E vai da forma que você introduz aquele alimento, né? Eles são muito mais fácil de adaptar que nós Nós olhamos aquilo, né? A criança não tem Não tem os pedos É Ninguém força Ninguém obriga Pelo menos aqui não Isso eu garanto Mas a gente faz com que eles experimentem e não tenham um tipo de problema, né? Eles criam um ato rapidinho, porque a sopa, não é? Eles explicam que a sopa, ela tem todos os nutrientes, tem ali todos os legumes, que muitas vezes nós não conseguimos comer. Tinha alimentação. Não é suficiente. A sopa tem tudo e eu concordo com eles, não é? Nesse aspecto de nutrientes. Ela é completa. Você comeu uma sopinha, você já adquiriu parte dos nutrientes pro seu dia todo. E depois vem o outro cardápio, a outra parte da emenda que complementa aquela parte boa, não é? Não precisa ser verdade. Mas a gente faz isso suavemente. Eu tive até um caso, acho que vale a pena comentar, né? De um pai ontem que chegou e pediu-nos pra gente não dar mais a sopa pra filha, porque ela tava chegando em casa muito empachada e que era a sopa, né? Ela falou, olha, tá bem, eu vou ficar atenta, né? Vou ver o que tá ocorrendo e pronto. E, na verdade, nós reduzimos a quantidade de sopa. Ela até gostava da sopa, mas tava comendo muito. Ao invés de tirar, só a decora. É, a decora usou a quantidade, não é? Porque todos comem e ela também queria comer. Mas é, mas isso aí é interessante ter relatado, que vem de encontro que a gente sempre fala mesmo. Gente, é ir na escola e conversar, né, Gi? Exato, sim. Chega, encontra o pai, chega na escola, conversa e coloca. Olha, essa é a situação, né? Exato. E vai ser ajustando, vai ser adequando. Vai ser um processo de adaptação. Com certeza. Porque por mais que a Gi seja brasileira, né, Gi, a gente tá inserido em outro contexto. E esse contexto nos faz adaptar e fazer essa interação. Exato. E as crianças precisam, né, desse ajuste, eles precisam entender o quanto antes. E olha, eu garanto, viu, eles são muito mais fáceis do que nós. Ah, muito fácil. Eles não têm problemas, né? Eles são, assim, espetaculares e vão. E não têm, assim, aquele medo, aquele receio de errar, de falar errado, não é? Então, é o que diferencia. As coisas se encaixam, né? Se encaixam e acabam adaptando muito mais fácil. Perfeito. Não é? Gi, e a metodologia aqui da CBA? Isso é bastante importante, não é? Tanto quanto a estrutura toda, o que valeu com as crianças quando estiver, né? Sobre nossos cuidados. Então, nós trabalhamos com a metodologia de educação por princípios. E eu acho que uma coisa bastante importante é dizer que a educação por princípios não é religião. Mas ela é uma ferramenta de transformação, né? Nós trabalhamos numa cosmovisão cristã, onde seríamos os princípios, né? Na nossa rotina, princípios de caráter, princípios de responsabilidade, princípios de valores, né? E isso tem que partir de toda a equipa. Toda a equipa tem que ter esses princípios, porque ninguém ensina aquilo que não pratica, não é? Você pode ensinar a fazer um bolo, você não vai ensinar um bolo pra alguém que você nunca fez, né? Você pode dar a receita, mas ensinar a fazer com aquele detalhe, olha a massa bem caçinha. Aquela propriedade, não é? Então, a educação por princípios, ela é dessa forma. Primeiro, nós temos que ter isso, tem que fazer parte da vida do educador, dos auxiliares, porque a nossa postura diante das crianças fala muito mais alto do que qualquer coisa que a gente possa dizer, que a gente possa ensinar, não é? Primeiro eu sou, e a criança primeiro aprende a nos imitar. Depois ela aprende a aprender se aquilo é certo ou não, mas até aí já passou, não é? Nós já impactamos, nós já influenciamos. Então, a educação por princípios, ela trabalha com quatro pilares, não é? Que é o pesquisar, né? Todo o conteúdo é pesquisado junto com as crianças, mesmo no berçário, cada um com a sua faixa etária, com a sua linguagem diferente, adequada a eles, mas vão pesquisar em livros, revistas sobre o assunto, com fotos, com imagens, quando são muito pequenos, né? Mais pequenos, como dizem aqui, né? Pesquisar aquele assunto, coletar o material junto com eles, eles já estão ali envolvidos naquilo, depois vão raciocinar sobre aquele conteúdo, né? Dentro da cosmoção cristã, sobre aquele assunto, depois vão relacionar com a sua vida, o que aquele assunto tem a ver comigo, com a minha casa, né? Com a escola, com a casa, com o bairro, com a cidade, com o país, com o mundo, né? A gente dá um tour, né? Sobre aquele assunto e tá relacionando com tudo. E, por último, o registro. Então, quando chega no registro, eles já tiveram o significado daquela aprendizagem. Ele fez aquilo porque ele aprendeu, ele fez parte, ele construiu aquele conhecimento dele. Aí, então, a gente registra. Porque, geralmente, na educação infantil, eu já trabalho em várias outras escolas, e o registro torna-se meio que... é um mero registro. Só para o pai ver. O pai só para o mar, o pai só para o mar. O pai quer ver, não é? Nós gostamos de ver os trabalhinhos, as coisas, mas, muitas vezes, é sensível. A criança nem sabe por que que ela colocou aquilo, por que que ela fez aquela bota. Exato, exato. O professor até sabe, porque ele tá pensando, né? Na coordenação doutora física. Mas isso vai trabalhar com a criança. Não, mas isso vai trabalhar. E ela não conseguiu. Ela não fez parte da construção do próprio aprendizado. Então, essa é a metodologia que trabalhamos, claro, no colégio CMA. Muito legal. Gente, olha só. Acho que foi, assim, uma bênção para a gente. Eu tenho acompanhado a Gia mais tempo. Vi o todo o processo, né? De quando ela adquiriu a escola e começou a postar, fazer as postagens da escola, eu fui acompanhando. E tentei casar isso com as perguntas, né? Que vão me mandando, fui recebendo. Eu falei, acho que encontrei a pessoa certa. Para nos ajudar a tranquilizar, né? A gente sabe que papais e mamães realmente é complicado. É um processo. A maior dificuldade nossa, quando chega no outro país, a maior preocupação, sem dúvida nenhuma, são os filhos. Quem tá com os pequenininhos, então, né? É mais sofrido ainda, porque você sabe que você vai entregar aquela criança, que você não sabe falar, não sabe dar um retorno. Você precisa confiar. Então, gente, eu vim aqui ao Colégio CNA para conhecer, né? A Gia eu já conhecia. Então, assim, eu tô encantada, Gia. Então, assim, o retorno que eu posso passar para vocês é que eu encantei com as instalações físicas, que são, assim, indiscutíveis. Eu me encantei com... Bom, com a movimentação da escola, né? Com a interação das crianças nas salas. Eu me encantei com a paixão da Gia, né? Da escola. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que aqui que a gente faz com paixão é diferenciado. É verdade. É um trabalho verdadeiro. Então, assim, para quem está chegando, gente, aqui é uma boa opção ter os vacas, né, Gia? É, a escola é muito grande, comporta quantas crianças? 73 crianças comporta, quer dizer, é uma escola muito grande. Super central, aqui a gente está no São Vitor, bem próximo, ó. Aqui a gente está... Bem próximo ao Testado do Minho. Bem próximo ao Testado do Minho, quer dizer, super bem localizado. Sim, fácil acesso. Fácil acesso. Então, assim, gente, vale a pena dar uma passada aqui, dar uma conferida. Qual que é a rua aqui, Gia? É a Rua Nova de Santa Cruz, número 179. Isso, boa. Vamos deixar. De qualquer forma, a gente vai deixar nessas inscrições o endereço para vocês. Vou deixar a fanpage da escola, tá? Para o pessoal entrar, dar uma olhada. Mas, assim, chegou, dá uma conferida, vem aqui visitar a escola. Acho que vale a pena, gente. Acho que vocês vão se encantar assim como eu. Só tenho a agradecer, Gia. Muito obrigado, tá? Agora também. Bom demais. de reencontrar, e reencontrar, assim, em... Não sei, porque a gente está assim, gente. É quando a gente faz o que gosta, quando a gente, né? Acho que em qualquer área da nossa vida, nós somos vocacionados para aquilo que escolhemos, na verdade. Seja na engenharia, seja na professora de matemática, né? Porque ensinar o excelente, né? Que a gente vê pelos relatos. Mas é tão gostoso, a gente reencontrar alunos, ex-alunos, e ter esse feedback. Porque é uma questão vocacional mesmo. Quando a gente entende a nossa responsabilidade, né? Com essa geração. Eu costumo dizer para a minha equipa que nós somos guardiãs dessa geração. Sim. Daqui vai sair médicos, advogados, juiz de direito, presidente da república, não é? Embaixadores. É assim que eu olho que nós enxergamos cada criança que chega aqui. E nós estamos semeando, né? E você passa isso com muita tranquilidade. É porque? Porque está... É, está feliz. É, está muito gostoso. Ok? Muito obrigada. Obrigada. Pela oportunidade. Venha conhecer, gente, o Ola SMA. Vale a pena. E esperamos você no próximo vídeo. Ok? Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.